E o texto continua, e o texto diz no versículo 32, concebeu, pois lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. O texto diz, a quem chamou Rubem, Rubem significa veja, um filho, é o significado de Rubem, esse é o sentido da palavra Rubem, veja, um filho, talvez ao falar veja, ela estivesse pensando nos seus olhos desprezados. Talvez por isso ela usou a palavra veja, um filho, fazendo alusão aos seus olhos, que era um dos motivos do seu desprezo. E ela diz, porque o Senhor atendeu a minha aflição, veja a palavra que ela usa aqui, aflição. Essa palavrinha que aparece aqui, a palavrinha aflição, diz respeito a terríveis angústias pelas quais alguém pode passar. Se você olhar o texto de Êxodo, capítulo 3, Êxodo 3, versículo 7, veja o que diz o texto, vou ler rapidinho para os irmãos, caso no nosso horário, diz assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Era um povo escravizado, sofrendo ali, torturas terríveis sobre faraó. Era um povo que enfrentava aflição. O texto usa a mesma palavra que aparece em Gênesis 29, 32. O Senhor atendeu a minha aflição. Ela sofria intensamente. É triste ver, mas uma casa, um lar, pode ser fonte de muita aflição. Ela diz, o Senhor viu a minha aflição, o Senhor atendeu a minha aflição. E a aflição aqui, que ela sentia, essa dor horrível que ela sentia, é explicada na sequência. Ela diz, por isso agora, me amará meu marido. Qual era a causa da aflição? Seu marido não? Não amava. Isso gerava? Aflição. Pergunta. Quando nasceu o neném, Jacó começou a amar Lia? Não. E aprendemos uma lição importante aqui. Os filhos não têm o condão de produzir amor entre os cônjuges. Que imensa bobagem é essa acreditar nisso. Que a vinda de filhos vai unir o casal. Que bobagem. Ah, tendo filhos o casal se une. Que imensa tolice. A procriação não tem o poder sobrenatural de fazer surgir o amor onde o amor não existe. Isso é uma ilusão tola. Uma ingenuidade daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Lia teve quatro filhos. E sempre dizendo, agora ele vai me amar. E nada. Agora vai. E nada. Os filhos não têm esse poder de fazer com que o amor de um cônjuge surja em relação ao outro. Não podemos ser ingênuos. Não podemos acreditar nessas coisas. A palavra de Deus mostra que o amor de um cônjuge pelo outro não é resultado da procriação. Não é porque nasceu um filho, agora vou amar minha esposa. Ah, nasceu um filho, agora meu marido vai me amar. Não. Bobagens, ilusões. De onde tiraram isso? A palavra de Deus mostra que isso não existe. Nós aprendemos na palavra de Deus que o amor de um cônjuge pelo outro nasce de uma decisão responsável. Independente do que o cônjuge possa nos dar ou deixar de dar. O amor genuíno, conforme aprendemos no restante da palavra de Deus e em outras partes da palavra de Deus, é o amor que nasce de uma decisão responsável. Em que o marido olha para a esposa e diz assim, eu vou deixar de tratá-la mal. Eu vou deixar de desprezá-la e vou deixar de ser áspero com ela. Eu farei isso. Eu abandonarei esse modo de tratamento. Eu vou amá-la. Vou tratá-la com docilidade, porque a palavra de Deus ordena. E eu não sou um animal movido por sentimentos, por inclinações naturais. Eu sou um ser humano responsável. E eu aprendi isso. A palavra de Deus ordena que eu a ame. E que eu a trate com docilidade, com brandura, com paciência. Que eu a acolha, que eu a respeite, que eu a abrace, que eu cuide dela. Isso é amar alguém. E nasce da decisão voluntária e responsável de um cônjuge em relação ao outro. Isso é o amor verdadeiro. Não nasce de uma mágica, da mágica da procriação. Não nasce de encantos que vêm aí de músicas românticas, não. Isso nasce da decisão madura. Em que ele olha para ela. Ela olha para ele. E dizem, eu vou amar essa pessoa. Vou protegê-la. Vou tratá-la com docilidade. Vou tratá-la com brandura. Vou protegê-la. Vou abraçá-la. Vou fazer com que ela se sinta segura. Ele em relação a ela. Ela em relação a ele. Esse é o amor verdadeiro. Ele em relação a ela.